Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui o cachorrinho que a gente adotou, minha mãe vai contar um pouco da história dele e eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui as imagens dele quando a gente pegou ele e aí em seguida minha mãe vai contar para vocês a história vamos tomar banho lá vai essa menina, carrapa de tentinha, o que será isso aqui, um carrapato, olha, está vendo? coitadinho, as pulguinhas já foram embora, está dormindo, olha como ele gostou, olha, carinha dele você gostou, foi? você gostou de tomar banho? agora vamos sair, né? oi pessoal, vou contar a história desse menininho aqui, a gente mora na chacra e eu estava no portão lá na frente conversando com o rapaz, de repente, parece que saiu de dentro do mato, essa coisinha linda aqui e daí eu falei, já adotei, aí nós perdemos uma cachorrinha chamada mina há poucos dias, uns 15 dias atrás e ela deu um infarto nela, fulminante, ela já estava com problemas, 9 anos e daí a gente adotou isso aqui, olha que belezinha aqui, olha que belezinha aqui, olha a gracinha agora está bonito, né? mas quando pegava estava judiado pegava os ossinhos aqui, a barriga era enorme, comprei uma coleirinha para ele, ele é muito engraçadinho né, bebê? né, bebê? é? né, bebê? olha que graça está com preguiça? hum? está com preguiça? como é que é o nome dele? e o nome dele, nós colocamos de Nino, porque a outra cachorrinha que morreu era Nina, então ele ficou como Nina Nino? Né, Nino? tá buzônio? hum? tá? ele é muito engraçado, está naquela fase de carregar chinelo e nós temos outra cachorra aqui ó, a Dolly aí agora eles fizeram amizade e daí, nossa, ele corre e brinca com ela o tempo todo, olha aqui ó e aí né e aí né 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 Oh, oh, oh. 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 É isso aí, né? Agora vamos esperar o bichinho crescer.